Walter Ortman nasceu em Brusque, no Vale do Itajaí. Tinha 16 anos de idade quando começou a trabalhar na Renovil, indústria produtora de tecidos e fios. Me lembro quando comecei a fazer o primeiro faturamento, era tudo de cabeça, nem máquina de calcular não tinha. Tudo tinha que calcular de cabeça. Hoje é tudo fácil. Hoje você compra R$ 10,00 de pão e dá R$ 20,00, eles botam na máquina, a primeira vez se recebe, troca o R$ 20,00. Isso não sabe fazer. Atualmente com 96 anos de idade, seu Walter contabiliza 80 anos de trabalho dedicados a uma mesma empresa. Já passou por várias funções, desde auxiliar de escritório até o cargo atual de gerente de vendas. Trabalha de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia. Meu horário é igual ao quarto operário. Segunda a sexta, às 8h até 11h30, depois uma hora até às 5h, é normal. A dedicação ao trabalho fez com que Walter entrasse para o Guinness, o livro dos recordes, como funcionário com maior tempo em atividade em uma mesma empresa. E ele não tem planos de parar de trabalhar. É saudável trabalhar, não faz mal a ninguém. Quem trabalha não sente coisa, não faz bobagem, só faz coisa boa. Não tem tempo para nada, só tem tempo para trabalhar. Ainda mais quando você, o paixão é o trabalho. É a coisa melhor que tem, ter saudade por trabalho, ter vontade de trabalhar, isso é muito saudável. O recorde mundial serviu como motivação para a Assembleia Legislativa também prestar uma homenagem. A moção de aplauso foi entregue na sala da presidência. Walter veio acompanhado da esposa Lúcia Helena e recebeu o certificado das mãos do vice-presidente do parlamento, deputado Silvio Drevec. O exemplo de homem correto, de homem trabalhador, e que o trabalho não prejudica a pessoa, pelo contrário, ajuda. Ele é o exemplo de que está com uma saúde muito boa e o que o trabalho só fez bem. Fez bem para ele, fez bem para a família, para o município de Brusque, para Santa Catarina e para o Brasil. Que se nós todos pudéssemos chegar a essa idade, com essa vitalidade e trabalhando, certamente que nós teríamos menos pessoas em hospitais, em asilos e tantos outros lugares que às vezes até ficam abandonados.